Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Acima Tudo Amor hoje vai dividir com vocês uma alegria imensa que eu vivi nesses últimos 40 dias. Estou trazendo aqui pra vocês uma coisa íntima da minha vida e, sem dúvida, esse programa é muito especial. Espero que todos que estejam começando a ouvir o programa Acima Tudo Amor possam acompanhar, que vai dar uma série aqui. Talvez seja um programa que vocês vão conhecer a minha intimidade, na minha fé, e do meu companheiro, que é um médico muito especial do Hospital do Amor, que ama também essa parte de enriquecer a fé, que vive a fé. E é um super profissional no Hospital do Amor, tem uma responsabilidade imensa na gestão dele, na profissão dele. E está aqui comigo o Dr. Ricardo Reis, que fez esses, nós fizemos agora, 30 dias do caminho de Santiago. Pra vocês terem uma ideia, eu idealizei esse projeto há uns 5 anos atrás, e há uns 3 anos atrás já tinha convidado o Dr. Ricardo, por saber que ele cultiva muito o hábito de oração, o hábito da fé, de enaltecer, de valorizar, de comungar com Deus. É um homem extremamente religioso. E aí eu falei, eu queria fazer um agradecimento a Deus do fato de eu estar indo agora esse ano, ou no fim do ano, comemorar 70 anos. E eu então escolhi, por me sentir saudável, por me sentir abençoado de todos os problemas que nós passamos, com as idades, com o envelhecimento. E eu estava me sentindo muito saudável, como eu sou, e resolvi então marcar 700 quilômetros pra gente fazer um livro, escrever. Eu precisava escrever a história do que eu vivo esses problemas muito sérios, chamado essa angústia que eu carrego da medicina privada, da política, da medicina do dinheiro, tulir o direito da medicina pública, ter recursos pra poder ter honestidade e propor um tratamento certo. Tantos problemas e idealizei um livro, e o nome do livro já saiu daqui consagrado, que o livro vai se chamar, já está feito o livro, vai se chamar Os Lobos Vestidos de Cordeiro. Eu vou denunciar todas as minhas angústias, os meus problemas, que são os problemas que travam e que liquidam com a medicina, a medicina pública no país. E como a gente se propõe a melhorar, a gente sofre muito, mas sofre muito mesmo. O livro vai determinar, acho que foi capaz, nesses 30 dias, de meditar no fim da tarde e descrever um pouco com fatos verídicos, com provas do que eu estou falando. O primeiro livro, No Caminho, foi Acima de Tudo o Amor. O segundo foi A Providência, não foi No Caminho. E agora é o segundo do caminho, que se chama Os Lobos Vestidos de Cordeiro. Mas nós temos que dividir a nossa intimidade, o nosso sofrimento, a nossa alegria, porque na verdade foi tudo alegria. O machucar, o ter incidente, ter acidente, isso aí tudo faz parte do caminho. Eu vou dividir essa intimidade do caminho com vocês. Então, Ricardo, eu queria que você testemunhasse o fato de eu te convidar para você fazer o caminho comigo e o fato de que você sentiu no caminho para nós podermos começar o programa e poder descrever para as pessoas aquela motivação que existe para fazer o caminho, que nós sentimos no caminho, para depois a gente começar a mostrar o que nós vivemos, que tem uma parte gravada, tem uma parte fotografia. E a Carla, que cuida do meu Instagram e do hospital, vai nos ajudar a colocar as histórias na forma que nós vamos introduzir, para as pessoas que estão em casa, saber que vai ser uma série. Eu acho que vai ser dois programas seguidos para vocês entenderem, para vocês viverem. Eu quero dividir quantas pessoas que não gostariam de estar fazendo esse caminho, principalmente as pessoas mais idosas, nossos doentes. Então, o incrível desse caminho foi que cada noite e cada manhã nós rezamos por um grupo que a gente convive no Hospital do Amor, que são as pessoas começando pelos pacientes, pelos colaboradores, pelos médicos, pela família, por todos, principalmente os coordenadores que ajudam os leilões, os eventos. Não faltou ninguém nas nossas orações e nós tínhamos duas horas de orações por dia. Ricardo, conta para as pessoas que estão sabendo que você é apaixonado por... Primeiro, o Ricardo já foi maratonista, ele ainda é um atleta, mas não chamei ele por isso, chamei pela intimidade que nós temos de fé. Como é que foi, Ricardo? Queria dizer a todos que foi incrível o caminho, sem palavras assim. Acho que quando o Henrique me convidou, uns três anos atrás, interessante nessa história que eu levei para ele um programa de 400 e poucos quilômetros em 20 e poucos dias de boa, rasgou na minha frente e disse, a poupa está fora, 70 anos, 700 quilômetros. Aí eu me dei um baque, disse, poxa vida, não sei nem se eu vou aguentar isso aí. Mas eu queria dizer que não sou diferente de nenhum médico do hospital, fui escolhido pela questão de que eu gosto de peregrinar, sou peregrino, amo peregrinar e tenho a questão da fé, da oração. E aí acho que o Henrique pediu para mim, junto com ele, ser parceiro nesse caminho. Mas o caminho, na verdade, eu acho que é agradecimento a Deus, é oração e espiritualidade. Na verdade, foi um caminho incrível, porque a gente fechou na questão da espiritualidade, da oração e na introspecção com Deus. Acho que é isso que foi o caminho, Henrique. Bom, vocês viram já por que eu convidei o Ricardo e... Interessante nessa história que nós começamos a fazer o caminho é que nós se programamos muito, mas erramos muito. O interessante foi que nós saímos daqui, não discutimos o fuso horário, tinha um fuso horário de cinco horas, e então nós saímos do Brasil, fomos direto para Madrid, né? Lisboa. Para Lisboa, Lisboa, Madrid. Madrid-Pamplona. Madrid-Pamplona. Então já foi uma viagem estressante, com muita parada no caminho, e quando chegamos lá tinha cinco horas de fuso horário. E aí nós entramos, quando nós fomos dormir, já seria três horas da manhã, no Brasil, e quando fomos acordar já era... Acordamos às seis, que era uma aqui. Então nós tivemos um choque. Exato. E eu me lembro que na saída eu comecei, eu levo, tem necessidade de beber água sempre, e aí eu me lembro que eu tomei três garrafinhas de água pela manhã e não conseguia devolver, não conseguia fazer xixi. Falei, mas para onde está aí nessa água? E aí o meu comportamento físico, o meu organismo me pegou de surpresa, porque nada aconteceu como seria o nosso cotidiano, né, Ricardo? E aí eu comecei a falar, mas para onde está aí nessa água? Porque normalmente eu bebo, se eu beber uma garrafinha de água, eu faço xixi uma garrafinha de água. É mais ou menos isso. E aí eu não vi que... Eu falei, aí nós já saímos de cara. Eu vou passar para vocês, é importante para vocês já entrar e curtir um pouco o programa, vou passar um vídeo da nossa saída, para vocês enxergarem a paisagem, enxergarem o momento que nós saímos e já subimos, já andamos 20 quilômetros subindo a montanha. Eu cantei a bola para o Ricardo, no voo, a hora que chegamos, Ricardo, eu não sei como é que vai sair daqui a não ser subindo muita montanha, porque 360 graus de montanha, não é isso, Ricardo? Exatamente, quando a gente está chegando em Pamplona, às 9h30 da noite, o Henrique olhou para o Ricardo, nós estamos ferrados amanhã. Se tu olhar 360 graus ao redor da cidade de Pamplona, tinha morro. E ele não errava, não errava nunca. Ele dizia que ia subir o morro e subia sempre, sempre, sempre. Eu sou piloto e aí eu levei um susto a hora que eu vi que... Mas o lugar é tão bonito e aí acho que a virtude que nós estamos fazendo no programa é dividir com vocês um pouco essa alegria e vocês curtirem, terem noção, a beleza que é o caminho e as dificuldades que é o caminho. Esse caminho é o caminho que vem da... o primeiro caminho de Santiago, que ele vem da Áustria, da França, aí quando ele entra na Espanha, ele entra no leste da Espanha, atravessa a Espanha inteirinha e sai no oeste da Espanha. Atravessamos a... deixei 80 quilômetros para trás, tem que justificar, para quando eu fizer 80 anos, só ter que fazer os 80. Como o Neico Santiago, se Deus me der a vida até os 80, eu tenho que voltar e só fazer os 80, não os 800. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Vamos mostrar para eles agora, nesse momento, vocês vão assistir... Primeiro percurso, né? Os dois, três vídeos, que é o primeiro percurso, como nós sentimos e testemunhamos para vocês a alegria do caminho. Fica aí. Hoje é o nosso terceiro dia. Incrível que o caminho de Pamplona para Burgos é o caminho mais pesado, porque de Burgos para lá é muito simples. Mas queria que vocês observassem a lateral, é tudo de morro e montanha. Esse é um lugar dos mais bonitos. Estamos com mais ou menos três horas de viagem, com mais de 15 quilômetros. E é incrível, porque a história é essa aqui, nós vamos contando. Obrigado. Olha que cidadezinha, uma vilazinha, né? Nós estamos em cima do morro, mais para frente dela, lá nos uns 15 quilômetros para frente, talvez, da cidade grande. Aqui é o primeiro café da manhã. Nós já andamos mais ou menos uns 15 quilômetros. Olha que paisagem incrível. Olha o tamanho das morros. E aí, para sair amanhã dessa cidade, de qualquer forma que você olhar, você vai subir uma montanha. Não tem escolha. Bom dia, pessoal. Hoje estamos fazendo o percurso de Fonsebadon, no meio das montanhas, a Pão Ferrada. 27 quilômetros, segunda-feira, dia 26 de setembro. É, é incrível como aqui traz uma paz de espírito. Você não enxerga nada, 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 nada. Então, já estamos 5 quilômetros só de montanha. Dá para refletir muito, né, Ricardo? Muito. E é impressionante. O caminho aqui mostra que a gente tem tempo para pensar na vida e repensar a vida. Por acima de tudo o amor Novembro é o mês de alerta sobre a saúde masculina. Falando nisso, o câncer de próstata é a segunda causa de óbito entre os homens. A doença é mais incidente em homens mais velhos, com história familiar positiva e afrodescendentes. O toque retal e o PSA são exames que podem diagnosticar a doença em fases iniciais. Senhores, estejam à frente da doença. Procurem atendimento. Essa atitude pode salvar vidas. Meu nome é Josiane, sou do departamento de hematologia, sou coordenadora, enfermeira. Estou na instituição há 14 anos. Eu entrei como técnica de enfermagem, estava no último ano de faculdade. Depois, eu me formei, pedi oportunidade para os médicos, titulares lá do departamento. Eles me deram, virei enfermeira assistencial e agora sou coordenadora do departamento. Eu cresci, a instituição me permitiu o crescimento. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu falo que eu nasci para cuidar do paciente. É uma coisa que me dá prazer. O tratamento que a gente dá para o paciente é diferente de tudo. Eu nunca, em todos os lugares que eu já fui, que eu conheci, eu nunca vi um tratamento tão humanizado como a gente faz com o paciente. A gente trata como se fosse uma pessoa da família. E em alguns lugares eu não vejo isso. Então, é esse o diferencial que eu vejo na instituição. É o crescimento profissional e é a forma de como a gente trata o próximo. Porque eu falo muito para a minha equipe. Eu escolhi estar aqui. Eu estudei, levei um currículo, fui escolhida. Mas eles não escolheram estar ali. Foi uma fatalidade na vida deles. E a forma de como a gente trata eles é como se fosse uma pessoa da família. E é isso que me trouxe até a instituição. Eu falo que são várias histórias marcantes. Foram várias histórias tristes, felizes. Mas logo que eu entrei, eu ainda era técnica de enfermagem, tinha uma paciente que ela teve uma infecção muito, mas muito grave. Ela foi para a UTI, ficou vários dias. Depois ela retornou para a gente. Realmente ela não respondia. Ela tinha traqueostomia. E a família dela eram os pais e eles eram bem idosos. E a gente viu o sofrimento deles. Mas não tinha mais nada para ser feito por ela. Só que depois disso, de um tempo que ela foi embora, ela recuperou, voltou a ser a pessoa que ela era. E agora ela é uma pessoa assim, sem debilitação nenhuma. É uma pessoa que não tem mais tráqueo. Então, tudo aquele sofrimento que ela e a família passaram, hoje está tudo normal. Passou. Então, ela me deixou assim, marcou a minha vida. Porque era uma pessoa que os médicos falavam que não tinha como reverter a situação. e que ela melhorou, curou e ia estar até hoje aí com a gente. Eu quero desejar para o Hospital de Amor, parabéns, 60 anos salvando vidas. E agora eu должны ir aoor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.